Bom dia! Hoje são 8 de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Um internauta que possui um canal no YouTube com o título Seja Ateu, fez um texto para mim ontem, mostrando, revelando um pouco de sua vida religiosa, um pouco de sua experiência religiosa. Em Arraial da Ajuda, na Bahia. Então, vou ler aqui o texto dele e, ao mesmo tempo, colocarei imagens da praia de Canoa, Canoa Quebrada, no Ceará, a 160 quilômetros de Fortaleza, capital. Sempre voa essa praia lá, Canoa Quebrada. Então, escute aí o relato desse internauta, Seja Ateu. Eu colocarei aqui na minha página um link do canal dele, para que vocês acessem lá. O canal dele, muito bom. Então, vamos lá, gente. Abre aspas. Bom dia, Eustáquio. Gostaria de enviar meu relato no ateísmo. Primeiramente, gostaria de dizer que é um imenso prazer assistir seus vídeos. Foi um dos incentivos para criar meu canal e também contar para minha família, que sou ateu. Bom, meu relato começa quando fui convidado para ir a uma igreja evangélica, por insistência de um casal de vizinhos. Eu acabara de me mudar para Arraial da Ajuda, na Bahia. Era recém-casado e estava cheio de compromissos. Minha então mulher era evangélica e também insistiu para eu ir a essa nova igreja. Fazia tempo que eu não frequentava uma igreja protestante. Por gostar dela e em consideração aos vizinhos, acabei indo a tal igreja. O culto fluía normalmente, até que o pastor começou a contar histórias de suas idas à Disney World. Até aí, tudo bem. Mas reparei que na igreja só tinha pessoas humildes, que com certeza nunca estiveram em tal parque. Os fiéis estavam em êxtase com a história do pastor, crendo que também iriam um dia. Chegando em casa, fiquei pensativo com o ocorrido. Pode até parecer que tive inveja do pastor, mas não. Eu trabalho e tenho condições de ir à Disney. Mas as pessoas que estavam lá na igreja, provavelmente não. Eram pessoas muito simples. Talvez algum dia teria a oportunidade de ir. Mas a questão era a prepotência daquele pregador. Parecia um menino mimado. Voltei aos cultos algumas vezes. E o pastor sempre se deliciando com suas aventuras. Paramos de ir. Paramos de ir. Aquilo talvez tenha sido o clique que me faltava para os questionamentos a Deus. A partir de então, eu viria a me tornar ateu. Comecei a questionar, estudar religiões, ler a Bíblia imparcialmente e me descobri como ateu. Sempre questionei, sempre, pois gosto de filosofia, física, história, entre outros. Mas tinha medo de questionar a religião. Hoje, hoje, sou solteiro. Estudioso de história, filosofia e religiões em geral. Me encontrei, sou feliz, saudável mentalmente e mais tranquilo no quesito religião. Sei que não sou condenado por Deus, pois Ele não existe. Vivo a única vida que tenho e faço o bem sem olhar a quem. Esse foi meu relato. Um grande abraço, Eustáquio. Fecha aspas. Eis aí um belo relato do internauta que se apresenta no YouTube como Seja Ateu. Muito obrigado.